Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas? Mano, eu não ia gravar um vídeo sobre isso, tá certo? Eu ia gravar depois Mas, mano, isso é muito importante, galera, por quê? Bom, chegou um novo recurso aqui no Roblox Quem já é atualizado, quem fica por dentro das novidades no Twitter, né? Nas notícias BR e também gringa, né? Que fica postando sobre informações e vazamento e tudo mais do Roblox Tá muito bem informado, mas pra quem não sabe eu vou estar informando aqui pra vocês Um pequeno, uma pequena notícia, né? Bom, chegou um novo recurso onde pessoas que é UGC Agora conseguem estar colocando itens Limited U Itens Limited U, galera, por enquanto só o Roblox poderia estar colocando, entendeu? Limited ou Limited U Agora os criadores UGC conseguem fazer isso E não só isso, os criadores UGC conseguem também colocar itens Limited U Totalmente de graça se eles quiserem É claro que eles pagam uma taxa e tals por colocar de graça Mas eles conseguem E a prova disso, galera, são esses 5 itens aqui Totalmente de graça que veio no catálogo São esses itens aqui Claro que são por tempo limitado, são cópias Pra quem não sabe, Limited U São cópias que você compra, por exemplo, essa pá aqui Só teve 2.500 cópias Quem comprasse essas 2.000 pessoas 2.500, comprar essa pá Pronto, acaba, não fica mais a venda E simplesmente você só pode revender esse item Se você tiver prêmio E tem que esperar passar 30 dias Então eu comprei aqui, ó No dia 6, eu comprei hoje Aí eu tenho que contar aqui até 30 dias Quando for mês que vem, algum dia aqui Mais ou menos dia 5, dia 6 Eu até anotei aqui, ó Limited U pra vender Eu comprei alguns Limiteds aí E eu só vou revender, galera Lá pro dia 5, dia 6 ou dia 7, entendeu? Até anotei aqui, ó Limited U pra vender Então eu vou tá vendendo esses Limiteds que eu comprei São muitos Limiteds UGC Limiteds U Que tão sendo vendido Mas o foco desse vídeo aqui É pra falar pra vocês Ficar esperto no catálogo Vem aqui, galera Dá essas filtradas aqui, ó Bota, filtro Todos aqui, todos os itens Todos os criadores Bota o preço 0 e 0 Bota aqui, atualizado recentemente E bota, ocultar Pra todos, né? E você aperta OK E aqui vai aparecer Os itens de graça Então você fica aqui, ó Dando um F5 Você espera, tipo Um em 5 segundos Depois dá um F5 de novo E fica fazendo isso, galera Em loop infinito Porque aqui Pode tá acabando chegar Novos itens Limiteds Totalmente de graça pra você Ont, galera Ont veio 3 Veio essa moeda aqui, ó Veio essa moeda Veio essa bandana E veio esse Egg Esse Egg eu acho que só teve 10 cópias Essa bandana eu não sei Quantas cópias teve E essa moeda aqui eu também não sei Eu já esqueci E agora Hoje, galera Hoje Veio essa pá E veio essa coroa Essa coroa veio primeiro Depois foi a pá Essa pá, galera Eu comprei Eu comprei 13 vezes, mano É um item Limited U Totalmente de graça Eu comprei 13 vezes Mano, isso aqui é lucro na certa, galera Porque eu comprei de graça E eu posso vender com qualquer preço Independente do preço que eu for vender Eu vou ter lucro Porque foi de graça Entendeu que eu peguei? Então esse vídeo é mais pra avisar pra vocês Sobre esse novo recurso do Roblox Fiquem espertos Se você quiser lucrar Essa é a melhor hora Tá certo? Por exemplo, esse daqui Que acabou de chegar Esse Limited aqui Tá custando literalmente 70 Robux Eu comprei um aqui já pra garantir E é isso Eu vou ter lucro Pô, 70 Robux, mano É impossível, galera Alguém vender Por abaixo de 70 Robux Esse item aqui Apenas 5 mil pessoas vai ter Como vocês podem ver Tá aqui, né Apenas 5 mil cópias E a galera pode estar vendendo Com qualquer preço Esse item com certeza vai passar A ser vendido por mais de mil Robux Entendeu? Então com certeza eu vou ter lucro aqui Então vale muito a pena Vocês comprar Limited assim De 100 Robux 75 Robux 70 Robux Limited barato E também ficar esperto Com os Limited de graça É muito mais difícil conseguir? Sim É muito mais difícil Mas eu consegui Então é possível você conseguir sim Não é porque a galera da gringa Tem mais vantagem que a gente BR Devido nossos servidores A nossa internet, né Mas não Você consegue sim É só você meter o louco De ficar atualizando a página A cada 5 segundos Tá ligado? Atualiza de novo Atualiza de novo Uma hora ou outra Se algum item novo chegar Você pode estar sim Conseguindo comprar pelo menos um Eu consegui assapar 13 cópias, mano Então foi muito vantajoso E é isso aí, velho Só queria avisar pra vocês mesmo Sobre esses itens novos aqui Agora que Limited U UGC Os criadores UGC Conseguem estar colocando Limited U Pra você revender Comprar e tudo mais E também pode Estar chegando uns de graça Aqui, então Fique esperto aí, velho Com certeza Essa moeda aqui, galera Vai ter outras cópias dele Pelo que eu vi no Twitter Vai ter uma versão Prata dele E Sucessivamente Eu acho que vai vir também A versão de bronze Beleza? Só pra vocês verem Só pra vocês verem Que não é fake Tá aqui Eu comprei 13 vezes É porque Tá em outra conta minha Que eu tô comprando Esses Limiteds Beleza? E é isso aí, velho Sucesso Eu espero que vocês Tenham sorte aí De De tá comprando Essa parada aí E é isso aí, mano E é isso aí